Fala galera, belezinha? Quem aí adora um refrigerante? Eu fui até o Walmart, um supermercado nos Estados Unidos e resolvi mostrar pra vocês os diversos sabores de refrigerante que a gente encontra por lá. Lembrando que esse é o nosso segundo vídeo de uma série de quatro que eu fiz no Walmart. Caso você tenha perdido o primeiro, é só você clicar aqui. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, beleza? É o like, aquele simbolozinho bacana do like. E o comentário você vai lá, escreve, uhul! Legal! Adoro refrigerante, odeio refrigerante. Agora, chega mais! Estamos entrando aqui no setor de refrigerante do Walmart. E aqui nos Estados Unidos a gente encontra refrigerantes de diversos sabores. E é isso que eu vou buscar aqui. Refrigerantes diferentes, refrigerantes esquisitos, que a gente pode encontrar aqui nos Estados Unidos. Então, olha só, aqui já estou conseguindo conferir, temos dead coke de limão, o que não é tão esquisito assim, né? A diet coke de limão a gente já teve algumas vezes. Mas, olha essa Fanta. Fanta Berry. Gente, uma Fanta azul. Sem cafeína, de morango. Será que é bom isso aqui, gente? Ih, droga, tirei. Não vou saber colocar. Consegui. Olha, também temos Fanta de abacaxi. Já tomaram Fanta de abacaxi? Será que é bom? Tem Fanta morango. Olha, tem Fanta morango aqui também. Gente, quantas Fantas. Eu conheci a Fanta U, a Fanta Laranja, que tem Fanta de tudo. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar aqui para você que eu não preciso pegar. Gente, quantos sabores esquisitos, né? De Fanta. Não é? Ficou curioso para tomar? Eu geralmente não tomo isso não, porque eu já experimentei uma vez. Falei, ah, vou experimentar aqui. Aí teve aquela Coca-Cola cereja. Lembra? Aquela Cherry Coke. Alguém gostava de Cherry Coke, gente? Por favor. Alguém? Você gostava de Cherry Coke? Aqui ainda tem Cherry Coke, porque aqui nos Estados Unidos parece que deu certo. A famosa Cherry Coke. Tem também a Coca Zero, o que é difícil de encontrar em vários lugares, a Coca Zero. Tem a Diet Coke, sem cafeína. E tem também a Diet Coke, tradicional. Agora, você acha que parou por aí? Não parou por aí não, viu, gente? Aqui também tem Coca-Cola de baunilha. Meu Deus do céu, quem é que toma Coca-Cola de baunilha? Vou mostrar para vocês também. Quando você pensa que já viu de tudo, você encontra outro refrigerante que mais parece um detergente. Estou te falando a verdade. Não parece um detergente, não. Dá uma olhada aqui nesse refrigerante aqui, nem sei o nome. MTN Dew. Qual é o sabor desse? Botech, raspberry. Olha, ele está mostrando que nessa caixa tem os três sabores. Então, você encontra o azul, né, isso daqui. Você encontra o vermelho, né, que é de... Esse aqui é de cereja lá, cherry flavor. E você encontra um outro sabor aqui também. Gente, tem de tudo aqui nos Estados Unidos. Olha, Crush Pineapple. Crush de abacaxi. E é claro que a linha Pepsi também não vai ficar atrás dessa corrida fantástica pelos sabores incríveis aqui nos Estados Unidos. Temos também a Pepsi Wild Cherry, né, uma Pepsi cereja selvagem. Pepsi Wild Cherry. E também tem a Pepsi, que eu estou vendo aqui já, a Pepsi Cherry Vanilla. A cereja com baunilha. Meu Deus do céu, que confusão que eles fazem com todos esses sabores de refrigerante. Gente, para finalizar aqui a parte dos refrigerantes enlouquecidos no Walmart, eu descobri, esse refrigerante aqui é super famoso nos Estados Unidos e se chama Mountain Dew. Então, ele tem aqui um pouco de cereja. O verdinho provavelmente deve ser algo de limão. Também temos o outro aqui, que é morango, citrus e ginseng. É esse azulzinho. Ele é bem famoso aqui nos Estados Unidos, que me formaram. Agora, será que é bom? Será que não é? Não vai dar para provar tudo. Agora, tem Pepsi sem cafeína também. Encontrei aqui, ó, Diet Pepsi, sem cafeína. E você encontra de tudo. E aí, qual sabor que vocês gostariam de experimentar? Escreve aqui nos comentários, beleza? Se você quiser conferir mais vídeos nos Estados Unidos, é só clicar aqui. E para se inscrever aqui no canal, é só você clicar aqui na minha fotinho, ó. É isso aí, galera. Um beijo grande para vocês. Até a próxima e tchau! E aí. Legenda Adriana Zanotto